Amigos da Rede Amparo, muito boa tarde, mais uma semana que nós começamos então a nossa campanha Rede Amparo Responde. Você, pessoa com Parkinson pergunta e nós da Rede Amparo vamos procurar as evidências científicas para responder a sua dúvida. Se você ainda não mandou a sua questão para nós, fique atento nas nossas redes sociais ou no nosso site para encontrar então o formulário que você pode preencher então com a sua pergunta. Como você tem visto, nós não estamos identificando o nome dos amigos da Rede Amparo que mandam as perguntas para que a sua privacidade seja preservada e você possa ficar à vontade para perguntar o que você quiser. Então fique tranquilo porque o seu nome não vai ser revelado. Você pode mandar a sua pergunta que a gente vai manter a sua privacidade. Muito bem, e hoje a pergunta foi de um amigo da Rede Amparo que nos pergunta sobre a cafeína, sobre se o café é realmente bom para pessoas com Parkinson. Então, nós vamos responder essa pergunta baseado num estudo que acabou de sair agora em 2020 que fez uma revisão de 13 trabalhos que investigaram então o efeito da cafeína em dois grupos. Primeiro, em pessoas idosas, em pessoas saudáveis que não tinham Parkinson, que foram acompanhadas durante um período de tempo e foi comparado então a frequência com que essas pessoas desenvolveram Parkinson tem entre as que tomavam, que tinham uma ingestão de café e que não usavam o café, a cafeína, certo? E um outro grupo de estudos investigando o efeito da cafeína em quem já tem o diagnóstico da doença de Parkinson, certo? Muito bem, depois você vai poder encontrar o artigo completo lá no nosso site junto com a resposta se você quiser então ver mais detalhes. Bom, qual foi a conclusão desse estudo? Então, baseado naqueles nove estudos que simplesmente investigaram qual é a chance de uma pessoa ter Parkinson ou de uma pessoa vir a ter Parkinson, que faz uso de café, que faz ingestão de café em comparação àquelas que não tomam café regularmente, a conclusão foi que de fato parece que a cafeína tem um efeito protetor. A cafeína, ou pelo menos as pessoas que ingeriam café, né, que ingeriam cafeína de forma regular tiveram menos chance, o número de pessoas que desenvolveu Parkinson foi menor em comparação àquelas pessoas que não tinham esse hábito da ingestão regular da cafeína. Na verdade, esse não é uma informação nova. Há muito tempo já tinha sido feito um estudo que marcou, né, que foi, a gente chama então de um estudo seminal, ou seja, o primeiro estudo que alertou, que despertou essa curiosidade sobre o efeito da cafeína como um possível protetor contra a doença de Parkinson. E agora, os estudos mais recentes têm confirmado essa informação. Aparentemente, a cafeína é sim um fator de proteção para o desenvolvimento da doença de Parkinson, tá certo? Bom, daí nós temos então a outra parte dos estudos, que são os estudos que vieram a seguir. Falou, bom, se a cafeína protege o cérebro do início da doença de Parkinson, né, que protege os neurônios lá da substância negra, da degeneração, que é a causa da doença de Parkinson, será que quem já tem Parkinson, a cafeína também tem algum efeito protetor? Então, vieram essa segunda leva de estudos. E esses estudos também mostraram que as pessoas com Parkinson, que também faziam ingestão regular da cafeína, eles têm uma progressão mais lenta da doença de Parkinson. Aparentemente, a cafeína, ela favorece que a progressão seja mais amena, seja mais lenta. Então, essa conclusão foi baseada em quatro estudos que fizeram esse acompanhamento de pessoas com Parkinson que tomavam café regularmente e que não tomavam café regularmente e foi comparado, então, o quanto a doença evoluiu em relação a alguns aspectos. Em relação à tose de levotopa, né, do principal remédio para a doença de Parkinson, né, em relação às ticinesias, que são aqueles efeitos colaterais de movimentos involuntários, às flutuações motoras. Então, eles usaram alguns aspectos, alguns parâmetros para controlar, então, a evolução da doença e eles encontraram, então, que nas pessoas que tomavam cafeína, que tomavam café regularmente, a evolução, né, a progressão dessas alterações ou o aumento da tose da levotopa era maior do que nas pessoas que tomavam café, né, ou seja, a cafeína de alguma forma protegeu ou lentificou a progressão da doença. O grupo que tomava cafeína regularmente ou café regularmente, elas tiveram um aumento da tose de levotopa mais lento e tiveram menos progressão nessas outras alterações que eles controlaram, tá certo? Vale a pena uma ressalva, né, então, o café já faz parte da dieta do brasileiro, né, de uma forma geral, aparentemente ele tem alguns efeitos benéficos, não só nesse aspecto de neuroproteção, mas também para atenção, para memória, mas a gente já tem conversado sobre um assunto importante que é o problema de sono, as alterações de sono na doença de Parkinson e daí a gente fica num dilema, por quê? Por um lado, o café é bom para proteger os neurônios da degeneração, então, por um lado, a cafeína tem um efeito protetor para pessoas com Parkinson, certo? Mas, por outro lado, a cafeína também atrapalha o sono, certo? E a gente já sabe que as alterações de sono são muito frequentes na doença de Parkinson e que interferem em uma série de coisas prejudicando a qualidade de vida dessas pessoas. Então, a gente tem que conseguir organizar ou equilibrar os prós e contras, os benefícios e os malefícios do café, tá certo? Então, qual é a recomendação? Que não se use café a partir das 5 horas da tarde, no período da noite, tá certo? Então, desde a metade da tarde até a noite que não se ingira café. Então, que você inclua o café na sua dieta, que você use o café regularmente na sua dieta, mas até o cafezinho que depois do almoço, um cafezinho ali no início da tarde. A partir disso, você não tome nem café, nem chá com cafeína, nenhum produto com cafeína, exatamente para que isso não atrapalhe o seu sono. Principalmente se você já tem problemas para dormir, tá certo? Então, retomando, as evidências científicas mostram que o café, especificamente a cafeína, ela tem um efeito neuroprotetor para as pessoas que não têm Parkinson, aparentemente o número de pessoas que tomam café que desenvolve a doença é menor do que o número de pessoas que não tomam café, certo? A cafeína tem um efeito protetor também para as pessoas que já têm Parkinson, no que se diz a velocidade da progressão da doença, aparentemente quem toma cafeína regularmente tem uma progressão mais lenta da doença, então a cafeína é um modificador da doença, certo? Mas, além desse benefício, a cafeína também tem malefícios que são relacionados principalmente à qualidade do sono, à insônia. Então, para que você possa ter os benefícios da cafeína, sem ter que pagar os malefícios, então organice para que você nunca ingira a cafeína depois da metade da tarde, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada, até amanhã.